E salve para todos que acompanham o canal C3N Retro, onde você encontra o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Angel. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago um comercial emocionante do Pelé que eu não conhecia. Eu falei, acho que também muita gente não conhece comercial aqui. Aos 70 anos de idade, o Pelé é convocado novamente para a seleção brasileira. Com o desejo de fazer mais um gol em sua vida, o Pelé foi convocado justamente com o nosso maior rival, a Argentina. E o mundo parou, pessoal, para ver este jogo aqui. Esse comercial foi realizado pela Vivo, pessoal, e teve uma repercussão tremenda na época. 2011, o Santos estava voando, Neymar, o grande nome já do Santos. E o comercial foi tão, assim, badalado que estavam querendo realmente convocar, pessoal, o Pelé lá no Santos para ele fazer um gol, pessoal, mais um gol em sua vida e sua carreira. O Santos estava goleando todo mundo. Então, ó, vamos pôr o Pelé e se inscrever, ele com 70 anos de idade mesmo, que o comercial inspirou todo mundo, pessoal. Saiu um pê de alguma coisa, não é que coloca o Pelé. Foi aquele ano que o Santos foi campeão da Libertadores, depois foi o Mundial lá contra o Barcelona e acabou perdendo de 4 a 0 lá. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e ficou somente no comercial. Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez, se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. Brasil e Álvares em China. Pelé em campo novamente. Grande momento da história do futebol. O Miguel se originou de uma entrevista que o Pelé deu. Ele que gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira. Será que ele enfrenta essa molecada de 25, 30 anos? Pode voltar a jogar. Pode. E até fazer gol também. Claro. Mas não contra o Argentino, querido. Também trabalhando com a seleção brasileira, Ou em Afili, Madonna ou o Papa. 1, 2, da valentina! A Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara! Em meiai o que é bom que se mea, tudo certo bem. Vamos, vamos! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.